E fala pessoal que é o Lá trazendo o vídeo e bem trazendo pra vocês E-Semble e bem hoje aqui estou trazendo o vídeo de E-Semble, aleluia, que incrível Lá trazendo o vídeo né, já estou aqui uns dias né, praticamente uma semana sem postar vídeo Mas vamos lá né, bem hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem otimizar o E-Semble Pra rodar aí no seu computador, que eu sei que muitos falam que tem um computador fraco Que tenta jogar no celular por causa disso, aí no celular não tem muito suporte Então eu vou ensinar vocês como vocês podem rodar aí no seu PC Mas se o seu PC seja bem ruimzinho, tenta esse espaço que eu vou ensinar Que pode ser que você consiga jogar, beleza? Então vamos lá, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for não perder nada Ativa o sininho, eu quase nunca falo isso, mas ativa o sininho, senão você não vai ser notificado dos vídeos tá Eu abri o servidor no Discord, finalmente Léo, Discord, tá aí na descrição o link pra vocês entrarem tá Ele tá ainda meio recém-nascido, tem pouca coisa, mas eu vou adicionando coisas com o tempo Eu vou adicionar uns bots de entretenimento né, aqueles bots de jogo né, que a maioria do pessoal gosta Que é mudar aí, eu vou adicionar até uns de Pokémon Eu também vou ver se eu consigo adicionar um bot, que ele tem meio que um jogo meio que de Ben 10 Eu vou mostrar pra vocês no futuro Lá tem várias coisas, lembre de ler as regras pra não ser punido Lembre de ser educado, por mais que você encontre uma criança que seja mal educada Não vai resultar em você ser mal educado com ela né Seja respeitoso que as pessoas vão te respeitar Beleza, vamos aqui, estamos aqui no jogo, vamos aqui começar pelos passos do jogo tá Pra você que tá no PC, você vai vir aqui ó, clicar aqui nesse ícone do Roblox Você vai vir aqui em settings e você pode diminuir os gráficos né, isso aqui é meio básico O seu provavelmente vai tá em automático ou no manual mesmo Você põe no manual e deixa no 2 ou no 1, beleza? Outra coisa, você vai apertar M no seu teclado que vai abrir este menu do jogo tá Você vai vir aqui em settings e você vai ativar essa primeira opção aqui ó Low Graphics Mode Ativando ela você pode ver que o jogo vai ficar com um gráfico pior Aqui só bugou mesmo Você vê que ele vai ficar com um gráficozinho mais batata né Mas isso vai fazer que ele rode no seu PC então já é uma coisa boa né Aqui você pode ver que já diminui pra caramba o gráfico né Outra coisa que você pode fazer que aqui a gente já vai sair do Assemble tá Ok, vocês estão vendo agora a tela do meu PC, a tela do meu irmão tá O que você vai fazer? Tem alguns métodos que você pode melhorar o desempenho do seu Roblox Que é o que? Você vai clicar com o botão direito aí na sua área de trabalho independente assim Uma área livre Você vai vir em configurações de exibição Essa aqui é pra quem tem Windows 10 né Pô Léo, não tem Windows 10, meu é Windows 7 Você vai aqui no painel de controle Você vai pôr aqui painel de controle Que vai ter praticamente a mesma opção de vídeo Aí você vai procurar aqui no painel de controle também Mas vamos aqui que é mais fácil Configurações de exibição Você vai abrir aqui, vai esperar carregar né Você vai ver que vai abrir essa tela aqui ó O que você vai fazer? Você vai vir em resolução de tela E o que você vai fazer? Você vai diminuir ela Uma coisa, você vai diminuir a qualidade da sua tela Eu acho que vai ficar com o gráfico ruimzinho E isso vai alterar no PC inteiro Se você não quiser alterar Se você quiser alterar, mas você vai falar Pô, mas vai ficar no meu PC inteiro Você pode literalmente diminuir a resolução só quando você for jogar E quando você não for jogar Você volta à resolução normal Vamos supor aí que a sua resolução da sua tela seja aqui ó 1920x1080 Você vai diminuir pra 1280x720 Se o seu for essa aqui você vai diminuir mais Eu não recomendo você deixar no mínimo do mínimo Porque vai ficar uma telinha quadradinha meio feinha Aqui por exemplo você pode deixar no 1280x720 não Ou meio que o padrão dos notebooks é 1366x768 Eu tinha um outro notebook que era isso aqui E também tem muitos monitores que são assim Acho que o padrão dos monitores é HD de 720 Então você pode diminuir e deixar no 1024 O 1080x600 ele vai ficar com uma tela bem pequenininha Mas se você quiser deixar pra melhorar o desempenho já é uma coisa Outro passo importante Você vai clicar aqui com o botão direito no seu ícone do Windows E você vai abrir o seu gerenciador de tarefas, beleza? Ok, abrindo o gerenciador de tarefas Ele vai mostrar aqui tudo o que tá acontecendo Vamos deixar aqui pra trás por enquanto Você vai abrir o seu Roblox novamente Ok, meu Roblox tá aberto aqui Eu vou deixar ele de lado E a gente vai abrir aqui o gerenciador de tarefas Que é o mais importante O que você vai fazer? Você vai ver que vai aparecer aqui em aplicativos o Roblox Vai aparecer aqui ó Roblox Game Client, né? Você vai clicar com o botão direito Você vai vir aqui ó Em ir para detalhes Vindo aqui ó Vocês vão ver que vai direto vai ficar azul aqui ó Roblox Player Beta X Você vai clicar com o botão direito dele Vai vir aqui ó Definir prioridade E você vai colocar em alta ou acima do normal Nessas duas opções Você pode colocar em tempo real Aí o seu jogo ele vai O seu PC ele vai ficar focado no jogo Só que aí por exemplo Vamos supor que você gosta de jogar E deixar por exemplo uma música de fundo Aí você pode ter alguns problemas Por exemplo deixar sei lá um Google aberto com um vídeo de fundo Pode ser que o Google comece a travar Então você vem e deixa no alto ou acima do normal que vai ficar de boa O meu eu deixo no normal por padrão mesmo Porque pra mim não Se eu colocar isso aqui acaba atrapalhando a minha gravação de vídeo Mas aí pra você Depender do desempenho do seu PC isso aqui vai ajudar muito O meu não faz uma diferença tão drástica Na verdade faz né Mas como eu gosto de gravar vídeo Eu tenho que deixar um pouquinho de memória pro meu gravador né Só que ele vai focar toda a memória no seu jogo beleza Isso aqui é uma das partes mais importantes né Além de você fazer o resto de ativar low graphics e tal Tanto que isso daqui pode melhorar tanto o seu desempenho Que você não vai precisar diminuir o low graphics nem a resolução do seu jogo Se pá Aqui vai depender muito do seu PC mesmo né Bem pessoal basicamente é isso Isso aqui são alguns passos básicos Tem uns mais Tem uns mais específicos Se vocês fizerem eu posso trazer pra vocês Só que eles são uns passos mais complicados Mas eu posso trazer pra vocês bem de boa Como vocês podem otimizar o seu Roblox Comenta aí se vocês querem Se vocês querem ter uma diferença mais drástica ainda No desempenho né Se tem um desempenho melhor ainda Vocês comentam aí que eu trago um vídeo mais focado Só que eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal Mas eu posso trazer pra vocês de boa beleza Então é isso Deixa o like e entra no servidor discord Vamos ver se a gente bate mil membros aí Nessa semaninha Nós estamos juntos Vídeo todo dia hein Tô tentando trazer vídeo todo dia agora hein Vamos ver se eu consigo Bem pessoal Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar aqui pra vocês O meu grupo no Roblox Se você não faz parte Entra aí Tamo quase com 1.500 membros Vamos ver se a gente pega 2.000 Entra aí nele Aqui você pode comprar roupas aqui Tem umas roupinhas bem legais Vou adicionando mais e mais Tem umas aqui Que eu tô adicionando agora Que é as que estão aqui Leozin 30k Que isso aqui vai ser de um evento Que eu vou fazer aqui no canal Você pode comprar Tipo 5 Robux Bem baratinha Você olha na descrição Se tá escrito isso daqui Roupa promocional do evento Isso daqui ó Eu vou fazer um evento E quem tiver essas roupas né Depende da cor que tiver Que eu vou adicionar várias Com várias cores assim ó Você pode ver que elas são Meio temáticos de Benazel Manivorce né Só que ela tem aqui uns Umas coisas diferenciadas Pra também não tomar um copyright né E bem você pode vir e comprar E quem tiver isso aqui no inventário Vai poder participar do evento Quando o canal bater 30 mil inscritos Eu vou explicar pra vocês O evento mais aí no futuro Você pode aqui comprar Acho que até já compraram Compraram aqui ó Tem várias aqui de Vários teminhas Pra vocês adquirirem Beleza Então entra aí no grupo É nóis Obrigado a todo mundo aí Que comprar Que vocês também vão estar ajudando Aí no conteúdo do canal Beleza Então é isso É nóis Fui